Olha, rapaziada, esse vídeo aqui não vai ser mais pra romantizar Canob e Coed, porque eu acho que durante muito tempo a gente acabou fazendo isso, né? Desde que os dois jogadores foram contratados, o Canob do Penharol, o Coed do Red Bull, eles chegaram num momento de alta, né? Eu lembro que o Coed tinha feito hat-streak em semifinal de Sul-Americana, tinha feito uma partida muito boa contra a Palmeiras, contra a Galo, que eram os times tops ali da temporada, campeão da Libertadores e campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, então existia uma expectativa muito grande, o Canob vinha de um protagonismo muito grande no melhor time uruguaio dos últimos tempos, atual campeão uruguaio, só que, assim, dá pra dizer que eu acho que eles não se tornaram os jogadores que a gente imaginava, porque existia um recorte de pensar, cara, é uma das melhores duplas de ponta do futebol brasileiro. A gente tinha muito essa ambição, até pelo que tinha sido a temporada atrás de Nicão e Rony, a gente teve um momento de Nicão e Vitinho, só que Canob e Coed não estouraram como a gente imaginava, né? Eu nem acho que eles fazem temporadas ruins, acho que o Coed viveu o melhor momento dele no Atlético recentemente mesmo, o Canob acho que faz uma temporada legal, acho que faz uma temporada, mesmo com todas e tantas limitações, ele faz uma temporada acima da média, só que é um sentimento, assim, de não terem virado. Só que eu acho que o Atlético, ele chega em uma reta final de temporada, muito pelo cenário do elenco e tudo mais, olhando pra esses dois com alguma esperança, e eu sei que o torcedor, ele olha pra esses dois com pouca esperança, então existe uma discrepância em relação ao clube, sabe? E há um sentimento, assim, de beleza. Eles não viraram, mas a gente precisa deles de qualquer maneira. E eu vou explicar por que a gente precisa desses dois caras vestindo a camisa do Atlético, eu vou explicar por que esses dois caras, eles chegam nessa reta final de temporada, sendo tão relevantes pra qualquer tipo de plano que o Atlético tenha, principalmente pensando em se classificar pra próxima Libertadores, faltam 13 jogos, e cara, assim, a minha projeção são pelo menos 7 vitórias, né? Eu acho que é basicamente isso que o Atlético precisa. Vou pedir pra você deixar o seu like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você compartilhar esse vídeo, que também é algo muito importante, e eu vou pedir pra você, obviamente, ir lá na KTO, se você tiver um interesse, né? Tô até com a camisa da firma, vai lá na KTO, se você joga em outra casa de aposta, te garanto que vale a pena, é uma casa segura, paga rápido, você solicita o saque, em pouco tempo o saque já tá na sua conta, é uma casa segura com pouquíssimos casos de, assim, a gente sabe que outras casas vêm tendo mais problemas, sempre falo, aposte com responsabilidade, mas o cupom tá aqui, cupom 3 pontos, te dá 20% de bônus, e a gente vem pra mais uma rodada de campeonato brasileiro, a gente vem pra mais uma rodada de muitos jogos relevantes também, fora do país, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, e você tem a oportunidade de apostar com a KTO, mas sempre com responsabilidade, minha gente, nada de comprometer grana relevante, tá? Nada de comprometer grana relevante. Seguinte, meu povo, eu tô aqui pra falar com vocês sobre Canob e Coelho, né? Ele já saiu a prévia da escalação, também não tô falando nenhuma novidade. Coelho como um ponto esquerda, Canob como um ponto direita, e eu gosto muito dessa formação. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu gosto muito dessa formação, porque eu acho que, como eu falei, eu não quero romantizar Canob e Coelho. E eu acho que a maior contribuição que esses caras, eles podem dar, não é de inspiração. Eu não acho que o Coelho, ele vai pegar uma bola, vai sair driblando, vai chutar no ângulo, como ele fazia nos tempos de Bragantino, e nem que o Canob vai dar um tapa, vai cruzar e vai conseguir construir uma puta jogada. Não é essa a ambição que eu tenho em relação a esses dois jogadores. Muito pelo contrário. A ambição que eu tenho em relação a esses jogadores é de um jogo simples, mas um jogo de muita dedicação. E eu falei pra gente não romantizar, mas o ponto de não romantizar é também entender o que esses jogadores foram desde que eles chegaram no clube. E tanto Canob quanto Coelho foram muito mais jogadores de dedicação, de inspiração, de estarem correndo, competindo o tempo inteiro, do que os jogadores onde o talento deles chamou mais atenção. Porque no final das contas o talento dos dois nunca foi tão chamativo pra gente olhar e falar puta, Coelho de Canob, meu irmão, meu papai, não foram, mano. Não foram, sabe? Sempre foram os jogadores que quando a gente precisou que eles desequilibrassem voltado pra esse lado, eles tiveram uma queda... Eles tiveram uma queda de rendimento e uma quebra de expectativa na torcida também. Então... Eu acho que o Atlético ele precisa ser mais competitivo. Se o Atlético ele tem alguma intenção de ganhar essas... Essas rodadas que faltam de campeonato brasileiro, ele precisa elevar o nível competitivo. Até porque se tu pega a rotação de um Bragantino, a rotação de um Botafogo fisicamente, em disputas, em um jogo disputado mesmo, são times que tem uma rotação muito maior que o do Atlético. Pela característica dos nossos jogadores. Aí talvez a gente entra numa questão de montagem de elenco, mas Vitor Bueno, Zappelli, Fernandinho, o próprio Pablo não são jogadores que te entregam tanto competitivamente. Então sobra muito pra esses caras de lado nos ajudarem, sabe? Eu já tinha falado que no Atlético eu entraria com os dois, sabe? Acho que você pode revezar o Canob na esquerda em algum momento, o Coelho na esquerda em algum momento, na direita a mesma coisa. acho que em alguns momentos são jogadores que até te entregam alguma solução, sim. Mas eu acho que o principal desafio de Canob e Coelho é não deixar o Atlético ser um time pete ou frio. Se usa muito esse termo, principalmente no futebol argentino, né? Ser um time pete ou frio, ser um time pete ou frio. O que é um time pete ou frio, basicamente? Cara, é aquele time, assim, como diria o professor Vanderlei Luxemburgo, a pica não está apontada para o Chiel, sabe? E o Atlético em alguns momentos ele tem essa queda de intensidade que acaba cobrando um preço muito caro do Atlético. O Atlético do Ayrton Carvalho até em momentos de exigência maior, clássico e Bolívar, né? Vamos ser sinceros. Eram times que esperavam que o Atlético entrasse mais no jogo, entrasse competindo mais no jogo e não foi o que aconteceu. Não dá para você mudar o elenco todo agora, não dá para você se reforçar agora, então você precisa buscar soluções caseiras. E Canob e Coelho eu acho que são essas soluções caseiras. O Canob é até mais nessa questão de competitividade, de estar correndo por dois, por três, por quatro, por cinco, por dez, sabe? Porque é um jogador que tem isso como seu principal ponto forte, a maneira como ele se desdobra, a maneira como ele parece cinco em campo. Eu já falei, para mim o Canob é um jogador único no futebol brasileiro. Cara, sendo bem sincero, é um jogador único até no futebol mundial. Eu não sei algum jogador que se equipara ao Canob nesse sentido de estar sempre competindo. Eu não sei um jogador que se equipara ao Canob nesse jogador que está sempre lutando, sabe? Então, Canob, para mim, é uma peça que se tem muitas questões técnicas que a gente bate de frente, cara, tem. No clássico mesmo, foi um jogo horroroso do Canob. mas o próprio torcedor ele sentiu que o Canob era o jogador que estava mais representando ele, né? E eu acho que o Coed ele também entrega essa intensidade. Acho que se tem um ponto a se chamar atenção em relação ao ano do Coed foi como o Coed ele se tornou um jogador muito mais competitivo, como ele se tornou um jogador muito mais, assim, com noções defensivas, com noção de ganhar dividida, com noção de ganhar embates com os adversários mesmo. Acho mais habilidoso que o Canob, acho que tem mais soluções que o Canob. E se o Coed ele se tornar esse cara que cria, que constrói, que quer mais habilidoso, que segura melhor a bola com esse nível de competitividade maior, em algum momento pode até se tornar um rival ali do Canob, porque a gente imagina também quando o Christian voltar a titularidade é dele. Então, eu tenho mais expectativa no teto do Coed do que no teto do Canob, apesar de achar que hoje o Canob entrega mais. Foda, cara, foda, a gente precisa de soluções rápidas e a gente também não tem muito pra onde olhar, o Wesley Carvalho não tem muito pra onde mirar, sabe, acho que ele precisa achar soluções rápidas mesmo essas soluções sendo duvidosas, porque eu acho que se pro torcedor do Atlético chegar pra ele e falar ah não, a solução é Canob e Coed ele vai ficar com uma pulga enorme atrás da orelha, mas realmente é o que a gente tem pra hoje, não tem muito pra onde a gente ir, é o nosso principal ponto de apoio pra ter ataque a profundidade, pra ter alguma jogada pelo lado, pra ter um time mais equilibrado nos setores, eu prefiro muito mais apostar num Bruno Pérez da vida, eu prefiro muito mais apostar em Canob e Coed de Alas do que num Bruno Pérez da vida, num Ataíde da vida, enfim, vida não é simples, vida não é simples, mas o Atlético precisa se encontrar de alguma maneira nessa reta final de temporada, antes do Clássico eu também fiz um vídeo falando sobre isso, sobre essa maneira dos dois incendiarem o jogo, e eu trago outro ponto, além de incendiarem, de terem um contra um, de poderem criar um certo caos, eu acho que eles aumentam sim o nível competitivo do Atlético, eu acho que o Atlético tem que se apegar a isso de alguma maneira para se manter forte, sabe?